Malta do aço, como é que é? Eu sei, eu sei, eu sei que tinha prometido que o último vídeo, o vídeo da Twitter Performance, com os coletores, os velhos coletores, era o último vídeo de material para a RS4. Mas o que é que acontece? O malta, a malta da Max Piedingrods, viu os meus vídeos e mandou-me um mail e disse-me assim Pai, ouro, então tu tens uma RS4 e não nos pedias bielas? Disse-lhes, meus amigos, mas eu não estou a pensar em meter bielas, para que é que eu quero o material se não vou montar? E eles, não, 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 a gente manda-te umas bielas, publicitas a tua malta, os teus seguidores, que a gente tem bielas para RS4 e para S4, ou para Allroad, etc, que as bielas dão para os modelos todos, pá, e se quiseres montar, já as tens aí. Malta, estes gajos não batem mesmo bem da tola. Pá, fazem-me isto em diversos carros, o que é certo é que, por acaso fizeram isto no Corsa GSI, e a gente montou, e quem sabe não, não, nesta por acaso, vou ser sincero, vou já abrir aqui o jogo, não estou mesmo a pensar montar na carrinha. Porquê? Eu vou-vos já explicar porquê. Vou tirar só aqui o jogo das duas bielas, o jogo de mais duas, e aqui o jogo de mais duas. Sim, porque são seis, não é? São seis, são seis canecos. Vou abrir aqui esta, vou-vos mostrar já uma bielazinha forjada, da Max Biddingrods, vocês já conhecem este material de gingera, já aplicámos, já mostramos diversas vezes unboxing deste material, e muita malta já comprou, muita malta está feliz, nos sacos turbos são espetáculo, a malta usa nos PDs, nos .GTs, já publicitei mil e uma vezes estas bielas. São muito boas, preço e qualidade são muito boas, e desta vez eles enviaram seis. Uma, duas, aqui embaixo, três, quatro, cinco, seis bielas. Elas estão disponíveis na Max Biddingrods, está aqui, vocês já conhecem a Max Biddingrods, elas custam 549 libras, atenção, vocês têm na descrição o meu código de desconto, e compram este tipo de material muito mais barato. Agora, se tu tens uma RS4, se tu tens uma S4, se tu tens uma Allroad, ou seja, tudo o que leva o motor 2.7 da Audi, digamos assim, leva estas bielas, pode levar estas bielas forjadas. Estas bielas, segundo o site deles, têm a especificação até 800 cavalos. Isto serve, vou vos dizer o mais sincero possível, que serve perfeitamente e é um excelente upgrade para as Allroad e para as S4. A RS4 traz um motor da S4 preparado pela Cosworth, ou seja, as bielas, é tudo muito mais reforçado que a S4. Estas bielas eram um excelente upgrade para uma S4, e é um bom upgrade para uma RS4. Porquê? A malta lá fora, e está mais que testado, conseguem meter 600 cavalos com as bielas da origem da RS4. As bielas da S4, é ali 400, 400 e pouco, teoricamente, é o que soube e o que se lê, vergam e lixam-se. Como tal, compensa-me ter estas que aguentam até 800. Tendo uma RS4, que é o que eu tenho, que já é o motor preparado pela Cosworth, que já é, digamos, reforçado de origem, compensa-me ter se eu for fazer uma grande cavalagem acima de 600 cavalos. Não é o que eu quero fazer. A carrinha... Pá, essas potências já temos de ter mais bombas de gasolina, os carros já ficam a cheirar a gasolina, a cheirar a óleo, a que é descans e essas coisas. Pá, eu já o fiz no meu Honda Turbo e o carro só fica eficiente para o barrote. Este não é o tipo de carros que a gente só queira para fazer 400 metros, para fazer só track day, para fazer... Estão a perceber? Este é um carro equilibrado, um carro que a gente consegue ter uma potência bacana, com motor fiável, sem stress. Como tal, pá, eu só irei montar estas bielas de hoje para amanhã, que eu começar com um tec, 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 tec cá de baixo, que eu tenha que mexer no bloco, aí sim, uma vez que vou mexer, vou montá-las, vou guardá-las aqui e se necessitar, vou montar. Para já, vou-vos só mostrar o material, o material é de excelente qualidade, é de excelente preço, está disponível na Max Bining Rods, é um excelente upgrade, volto a repetir, para as S4s, para os carros S4, para os carros carrinhos, ou para a Allroad, que também tem este motor 2.7, para a RS4. Pá, só compensa se a gente for mesmo ter muita lambra. Já sabem, pernozinhos ARP sempre, bielazinha forjada, Max Bining Rods, sempre no apoio aqui no nosso canal, eles são, acho que são os meus patrocinadores ou fornecedores mais atentos. Eu lanço um carro, eles estão a bielas, estão a bielas logo, ou bielas ou material que seja aplicável nos carros que eu estou a trabalhar no momento. Malta, vou deixar na descrição o link da Max Bining Rods, o link deste material, já sabem, tem código de desconto, consultem outro material, eles têm intercoolers, turbos, bielas, coilovers, têm muitas coisas que podem vos dar jeito para o vosso carro e o código de desconto dá mega jeito, não é? Vem, Malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!